Esse é o mês de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. Então, dia 3, saiu uma entrevista pelo jornal do New York Times, nosso é o Boogame. Então, com o céu da Netflix, que é o Reggie Heston, isso, ok, obrigada. E ele tava falando sobre o investimento da Netflix no ano que vem, falando de algumas coisas que eles pretendem fazer, alguns planos, e um dos planos deles é começar a produzir anime próprio Netflix, ou seja, igual as séries originais que tem, né, que eles fazem, eles querem fazer animes agora também, pro ano que vem. Não só isso, como aqueles filmes Bollywood, que é aquele filme, aqueles filmes indianos que eles fazem, que é bem diferente, se você dá uma procurada, é bem, é um pouco engraçado, assim, sabe? Mas eles também estão querendo fazer, e nessa entrevista, o céu da Netflix, ele fala assim que eles querem investir em coisas diferentes agora, produzir mais conteúdo original, que era já o projeto que eles estavam fazendo esse ano, eles já investiram bastante, foram bastante séries de sucesso, e eles estão investindo agora num público bem diferente, eles não querem produzir aquilo que tá sendo mais produzido no mercado, então, por exemplo, ele deu o exemplo do Narcos, que é uma série muito diferente do que é produzido normalmente, né, foi ambientada em Bogotá e na Colômbia, né, e o diretor é brasileiro e os atores são brasileiros, né? Então... É, exatamente, é tipo, muito diferente e é sobre drogas, né, tráfico de drogas, por mais incrível que pareça, a série fez muito sucesso nos Estados Unidos, fez sucesso em um monte de coisa, o Sense8 também é uma série totalmente diferente do padrão de seriado, eles têm um plot totalmente diferente, trabalha com diversos países diferentes, e agora eles falaram que querem fazer, querem mais investir nisso, porque a internet permite isso, permite que eles lancem conteúdo de qualquer lugar, sobre qualquer assunto e pode atingir, tipo, todo mundo, entendeu? E é esse o plano deles de manter, porque eles são um serviço de streaming, ou seja, eles precisam investir em um conteúdo que seja o original deles, né, para... É, é mais ou menos isso que eles... É... E até se você não conhece, você passa a conhecer e acha interessante. Por exemplo, se você quer conhecer um país, nada melhor do que você ver as coisas que acontecem nesse país através dessas séries, né, ou filmes, enfim... É, inclusive vai ter a série que é brasileira, né, que vai ser produzida e tal. Então, é... Eles estão planejando justamente começar a produzir anime, que é uma coisa muito famosa lá no Japão, né, é... Eles já trouxeram aquele Knaiz of Sodom, é... Sidonia, isso. Agora eles pretendem realmente começar a produzir também esses filmes indianos, que também faz muito sucesso para lá, aqui não faz tanto sucesso, mas a gente também não conhece muita coisa sobre esse mercado. Esse é o projeto, eles falam que vai dar um pouco de trabalho, obviamente, porque não é fácil você trazer esse tipo de conteúdo, mas o objetivo deles é sempre focar na qualidade. Eles falaram que não se importa necessariamente com a quantidade de séries que eles produzirem e tal, mas e sim com a qualidade, se ficar bem feito, eles vão lançar, eles vão produzir e é esse o objetivo. E é essa notícia, comenta aí o que você acha, se você acha que vai ser legal, se você tem Netflix e você vai continuar acompanhando as coisas. Eu acho as séries da Netflix muito bem produzidas, eu acho muito bom, muito bem feito, então eu tenho fé que eles podem fazer um negócio diferente. E é isso aí! Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição.